Olha, uma mulher grávida é ameaçada de morte pelo ex-companheiro que portava uma faca. Olha, só que é o que tudo indica, ele tomou na tarraqueta. Vamos ver. Olá, boa noite, Rude, boa noite a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 23 horas e 40 minutos de ontem a comparecer uma residência no bairro Jardim Carina. Onde, segundo a denúncia, um homem estava ameaçando a ex-companheira de morte. Ao chegar no local, os policiais depararam com o autor, o homem de 29 anos, no interior do imóvel, o qual ofereceu resistência ao ser abordado. No entanto, foi usado ali, utilizado as técnicas policiais, no momento que ele foi contido, imobilizado e algemado. A solicitante, uma jovem grávida de 26 anos, informou aos policiais que seu ex-companheiro ligou e, em seguida, foi até a sua residência. Após uma breve conversa, a vítima adentrou a casa. O autor, não satisfeito, começou a jogar pedras sobre o telhado. Logo em seguida, arrombou a porta e adentrou a residência para agredi-la, mas foi impedido pela sua mãe. Os policiais presenciaram o autor proferir graves ameaças de morte contra a jovem. E, no momento ali da abordagem, foi localizado uma faca na cintura do autor. O homem de 29 anos foi preso em flagrante e foi levado para a delegacia de polícia civil e responderá pelos crimes de violação de domicílio qualificado, ameaça e dano circunstanciados por violência doméstica. Vai se entender com a justiça. Agora, segundo a polícia, já é uma figurinha carimbada. Não é a primeira vez que é autuado ou que é preso por esse mesmo tipo de crime, de cometer agressão contra a mulher.